Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garanti com o cupom LARAPIO. Meus meninos, por favor, obrigado pelo sumo de vocês, obrigado pelos vídeos, obrigado pelos junetes. Vou pausar, daqui a pouco eu passo o restante. Be the fucking... A gente faz todos os ricons do mapa e senta o cu na última safe. Todo mundo de bazook e HDR. Tá. A gente vai de dentro. Mas provavelmente a gente não vai dar conta de fazer. Quando a gente estiver na última safe... É o seguinte, a estratégia. Fazer esse ricon... O trem e essa lupa ali, tá? Tá. Você que mata, capitão. Só tem uma coisa errada nesse seu plano. Clavão, e aí, gay? Nós vamos todo mundo morrer, provavelmente, no trem. Depois nós vamos ter que correr por aí atrás de gol. A gente precisa cair no GOLAC pra gente ganhar o jogo. É? Tem mais um problema no seu plano, Snarf. Qual? Na hora que a gente estiver no final, o camperado dentro da casinha. Coisa, o Vitor vai colocar uma música bem alta. Não vai escutar ninguém chegando. Vai morrer todo mundo. A guerra é isso, meu irmão. A guerra é loucura, Zanfa. Tá achando que a guerra é brinquedo? É tiro, vá bem, bomba, música. Mas que tipo de guerra que você participa, ô, Nilton? Meu irmão, a guerra... A guerra do amor, Nilton. A guerra onde as pessoas se amam. Você pega a lupa, eu pego a primeira. Zanfa pega a segunda. E Nilton pega a terceira. Caralho, velho. Peraí, mas é a lupa ou a primeira? Ah, meu Deus. Ele não consegue entender, não. Se botar três funções na cabeça do Zanfa, se ele se confunde. Coloca aí. E aí, Clovão? Meu irmão, acho que eu vi uns quatro vídeos de hoje, vai tomar no cu, meu irmão. Contrato atualizado. Novo objetivo identificar. Clovão é bravo também. Clovão é cabuloso, velho. Clovão é bravo. Mas até o Clovão não conseguiu carregar a nós com aquela sniper mítica dele durante duas vitórias, assim. Clovão da cuna. Vamos lá comprar nossa caixinha lá? Bora. Só se for o Riggett now, né? Olha a velocidade que a gente vê essa lupa. Esse aqui é recorde mundial. E aí, é speed room. Onde vocês estão indo? Nessa loja aqui, não? Velho, Niko, como é que você está, meu amor? Você arrumou um menino na sua vida. Pelo amor de Deus, velho. Você está pesando o cara. Filho do céu, está repachado aqui. Eu que dirijo. Vai lá que eu estou indo. Eu estou chegando aí com você. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo pela porta-mala. Eu jogo muito, velho. Eu jogo muito. Rapaz, teve um jogo. Uma vez os caras falaram, velho. Eu quero fazer um jogo para beneficiar uma pessoa. Os caras fizeram o código. Porque eu jogo demais aqui. Ele é muito difícil. Dropa aí. Você está vendo que só ele ficou para trás de novo, né? É? Você gosta de falar mal de mim, né, Zan? Não, eu estou tentando transformar você num bom jogador, Vitor. A gente tem campeonato. Dia 10, né, velho? E o Snarf vai estar lá. E ele é bravo. Vai? Vai. Caralho, então, quer dizer que o Snarf é meu inimigo? O que você está fazendo aqui, Snarf? A gente é inimigo, meu irmão. E sabe o que é o pior? Ele está estudando a gente. O problema, sabe qual é o problema, Zanfa? É que ele pode estudar a gente. A gente, que a gente não sabe como a gente joga. Quem dirá ele que vai estudar uma bosta dessa? Quando eu dou o NIT dentro de uma casa, eu vou saber que é o NIT de bastão. Mas o NIT não vai jogar, não. O NIT não vai jogar com a gente nesse campeonato, não. É o Fabio, é um cara pior que ele. É, eu não sou estrela não, meu irmão. Ah, pronto. Qual vai ser o teu time lá, Snarf? Meu time? Vai ser o Legacy e o Zigo. Oxe, dois meninos. Pouca coisa, é fácil. Dois meninos? É, achei fácil. Eu pensei que era um campeonato de gente séria, de gente que joga videogame, mas pelo rio. Vai na nossa frente um homem. Na nossa frente aqui. Aham. Fiquei indo por aqui. Rasgar um homem. Vai? Posso embrasar? Pô, levei tiro aqui de cima. Se alguém me avisei no cara, tá? Nossa, morreu. Tem, tem cober meu? Tem aqui. Tô aqui. Tô aqui, pode ir, pode ir. Pode ir, tranquilo. Jogou muito, jogou muito. Onde tá tirando vocês, tá lá. Tô aqui aí, né? Tá lá, lá em cima, ó. Tô duro. Pode ir, Victor. Vocês mataram alguém deles daqui? Não. Só um na groselha mesmo. Tomei, tomei, tomei demais. Matei um, matei um, matei um. Arrubbei lá, derrubbei lá, derrubbei lá. Em cima? Parece que se você atirar na cabeça, esse cara morre mais rápido. É uma confusão da porra. Ó, reviveu aqui. Vai, estumei, estumei lá em cima. Estumei lá em cima. Nossa, só... Pulou. Pulou. Trabalho com o dodeiro mesmo. Onde o cara? O cara tá por aí, véi. Caralho, cirando cirantinha aqui. Meu irmão, todo mundo vai virando nadador, mete o tiro em qualquer um, meu irmão. Esse negócio de acabar com roupa preta, tá parecendo um gótico. Vai tomar uma cachaça de cemitério, meu irmão. Vai se fuder. Tomar no cu. Vamos comprar caixa. Vamos comprar caixa de munição lá, gente, ó. O total do verde. A caixa deles ainda tá aí. Que que será? Um deles não morreu, véi. Não é gótico-fobia não, a tara dos caras de gótico, véi. Tomar cachaça de cemitério, eu venho de Lipkinote. Bora, 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 bora. Eu tô sem munição, gente. Pelo amor de Deus. Eu nunca treinado, né, Nilton? Não treinado. Pois é, eu também tô sem munição, time. Como é que a gente faz pra comprar nada mais, hein? Toma aí, cara. Calma, calma. Tô dentro. Montando pra fazer com esse cara. Aqui, tá, aqui, tá, aqui. Ó, pera aí. Toma mais, toma mais. Caralho, véi. Que que é isso, véi? Vou pegar um pouco dessa munição aqui também. Eu também quero, time. Joga aí. Joga um punhado de munição aí, time. Punhado, punhado de munição, munição, munição. Vai. Não, não tem, não. Então fudei. Eu tenho um cara nosso esquerda, cê tá ligado, né? Esse vagabundo aqui, ó. Tudo em cima aqui, ó. Subi a torre, hein. Foda-se. Joga o stun pra mim em cima, se tiver. Joga, pera aí. Nada. O cara tá aqui, ó. Tô na mira dele. Cadê? Sei não. É, pra me dar as costas. Tá aqui, Nilton. Tá atrás, Nilton. Meu Deus, cara, piscininha. Foge inteiro lá, véi. Capa, pônei, que essa arena do inferno malicioso. Tu masto no cu, negão. Tem um cara foda-se de piscininha, mano. Que isso? Fecha a porta, fecha a porta. Rapaz, o caba chegou aqui, parecendo maluco, véi. Tô com medo, né? É, joguinho mal ali, véi. Esse moreno que me pegou. Perdoe. O que aconteceu? O moreno me pegou de costas. Tô voltando aí. Dá pra pegar o loot? Dá. Tem cara atrás, né? Derrubei um lá. Tô travando, véi. O cara foi rápido. Derrubei um, derrubei um. Tá um derrubado lá. Pera, pera, pera. Não, eu caí errado, tio. Eles estão atrás das pedras, viu, Nilton? Ah, eu acertei um lá. Ele tá quase morto. O moreno me pegou de frente. Basta, véi. Ó, tá chegando aí um, voltando pra ir, viu? Ele ganhou o gulagro de mim. Ó, parou, você atende a perna lá. Nossa, que que é isso? Meu Deus, eu não consigo botar esse cara, véi. Vitor, ajuda aqui, Vitor. Ah, não, Vitor. Pelo amor de Deus, véi. Derrubei um lá, derrubei um lá. Snaf, snaf. A gente precisa de você, snaf. Não, já era, já morreu. Gato guerreiro. Snaf, eu vou ficar atrás da mesa aqui. Tem munição, pera. Tô atrás da mesa, meu irmão. Tem munição, véi. Troca de arma, troca de arma. Pelo amor de Deus, véi. Tá chegando. Malvazona segura localizado. Tão tirando em mim. Lembra cá, lembra cá, sim. Morri, 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 morri. Uh, 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 uh. Atrás da mesa eu tava mais safe, véi. Eram três pessoas ali, véi. Você ganha sua liberdade. Se ele tivesse essa redata de tiro. Sempre isso, né, véi. Sempre isso, né, véi. Sempre isso, né, véi. Não tinha munição na arma, véi. Vou não, vou não, Alck. Vou voltar tranquilo. E aí, Zé, como é que tá aí? Tranquilo, pode ir. Eu não entendi o que aconteceu aqui, véi. Foi dois times isso? Não sei. Era um time só, eu acho. Eles voltaram do Gulag. Era o mesmo time. Eles tão se restando aqui no estourado, aqui, ó. Tive que dropar a minha arma. Ah, mas tá me suficiando. Vamos te levar pra casa. Que é, Vitor? O que que é? O que que você ia falando aí que eu não entendi? Cara, é safado, meu irmão. Filha da puta, ficou esperando até o momento pra me chegar e me matar, véi. Ladrão, eu ia lá brigando. Piscininha, piscininha. Calma, eu tô jogando. Deu umas balas nele. Caralho, ó. Não estou nem o avô. Se analisar. Eita, tem um cabal entrando aí. Tu viu isso? Tu viu isso? Não foi aí, Nilton? Tem, peraí, peraí. Rapaz, eu vi um vulto ali. Atrás de vocês aí, ó. Nilton, presta atenção no jogo, Nilton. Eu tô olhando. Mas o cara passou na frente do rapaz. Na frente da loja. Revive ele logo. Nossa senhora! Ô, Paulo! Perdido aqui, véi. Calma. Vai ter que reviver o vídeo logo, senão vocês não conseguem jogar. Socorro aqui, ó! Socorro! Tô te cobrindo. Obrigado. Tô aqui, tô aqui! Tem mais um, hein? Todos know. Tô aqui. Estou aqui, né? Tô aqui. Você tem mais umlife obliteル? подготовirem Kentlin, né? Cháu lá, Peto? Vamos em Gard Gina? Tô aqui. É amigo. Usou aqui. Quem vai? Quem vai agora? Vitor, Vitor, Vitor. Não, resta o Vitor, porque senão você vai ficar escutando aquela... Vigenação na cabeça ali. Não, não tem jogo. Bora, vem. Você tá sendo vaciado por uma equipe de Vitor. Estamos aqui na caixa, hein. Eu vou te buscar na caixa. Tem um caixa de chute, Pacheco. Show. Vou cair na caixa direto lá. Eu vou cair por causa dessa porra desse tronco aqui, cara. Aproveita se é isca pra nós. Se é isca, tem alguém perto. Ali em cima, ali em cima. Eu vi, eu vi, eu vi. Acabou de cair de pequeno dedo, Gulag. Foi o cara que eu matei antes, da piscininha. Caralho, velho. Os caras ficam doidos. Eee, não, não, não. Negativos? Shield aqui, caixa de shield. Joga aí. Pode jogar que o pai tá na gameplay. Tem um outro shield aqui. Vem, 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 vem. Vamos grifar esse cara aqui. Bora? Ele vai tomar no cu aí. Aqui, aqui. Tem mais. Ele botou uma mina. Duas minas. Estafado. Tu tá doido com o pau na mão, né, velho? Morreu, eu tô. Vambora, caminhão, vambora. Tem passos aqui, ó. Tu quer dar murrinha em um homem? Quer bater no homem, é, meu irmão? Vai tomar no cu, rapaz. Pega o dinheiro, pega o dinheiro dele. Pega o dinheiro. Eles não tem nada. Falta, salta ele. Bota um fio de dinheiro, velho. Bora. Espera que eu vou pegar mais placa aqui que a gente jogou aqui fora, pô. Está lá. Estaciona o caminhão aí que o cara vem... Carri passando aqui. Iiii, olha lá, olha lá. Estou falando azul aqui, estou falando azul. Estou indo. Vai tentar grifar vocês. Grifar? É, esgrifiar. Isso aí é palavra de profissional quando eles falam que o cara vai tá, o que é que eu corto. Tem gente que ir atrás aqui, ó. Vem, vem, vem. Faltam uns ainda. Aí, ó, do lado esquerdo. Aí, gente. Tava carregando, ele tá menhú, menhú. Morreu. Não! Eu tenho máscara, eu tenho máscara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pega o carro, pega o carro. Pode ir, pode ir. Peguei dinheiro aqui, dá pra passar. Safe. Nossa senhora, eu tô fudido, cara. Tem uma loja safe aí pra passar. Rapaz, eu... Nossa, o cara tinha um pila, mano. Nunca ia imaginar o cara tinha um fucking pila. O que é um pila? Ela se aproximando. Vamos pra zona segura. Eu vou dirigir. Quer o caminhão, Renato? Quer o caminhão? Não, pode ir. Eu não gosto de caminhão não, velho. Eu sou homem. Essa loja é perigosa, vai junto. É do perigo que eu gosto, Zanf. Adoro perigo. Ai. Tem três caras lá. Pera aqui, velho. Pera aí, gente. Pelo amor de Deus. Bande inimigo acima. Dobeu em cima da janela. Ataque aéreo. Seu inimigo, se cobram. Vaza, vaza. Prestigio, Prestigio, vaza. Calma, calma, calma. Você enxuja. O homem vai te vir no telhado, hein? É, foda. Vito, desce lá. Ajuda lá, Vito. Peguei, inimigo. Tem eu no primeiro piso ainda, hein? É, foda. Vito, desce lá. Ajuda lá, Vito. Peguei, inimigo. Tem eu no primeiro piso ainda, hein? Pera aí, Vito. Relaxa, tá safe. Meu Deus. Tá ali, tá ali. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Joga banho, hein? Atira nele que eu vou cair lá e dar um burro na cara. Derro bem um, derro bem um, derro bem um. Peguei outro. Acabou, acabou. Acabou? A gente fica eliminada, gente. É isso. Ó, o soco do vovô aqui, ó. Nossa, eu errei uma bala muito fácil. Fica na coelha. Já peguei, bolão. Já peguei. Today's Gameplay, menino. Rapaz, eu jogo demais, velho. Eu queria uns neobuses, uns click. É. Diga na loja, dá pra comprar um vant, alguma coisa. Vito, você não tá vendo. Não tá fazendo, meu amigo. Que esquerda, mas aqui é um alve? Eu não. Você tá vendo o quê? Eu sou o gazo, o gazo, o gazo, o gazo. Mano, você não tá entendendo, não. Ô, dinheiro que eu gosto de... Vai pegar o caminhão? Que dinheiro? Ninguém precisa de dinheiro, não. Essa hora aqui é guerra. Guerra é morte. Morto não gasta dinheiro, não. Show dele, fica tranquilo. Show dele, eu tô na doideira de Show dele. Calma, meu amigo. Calma, bolão. Show dele. Ah, sim. Ele tá dele falando mal de chique. Isso é um corno, rapaz. Isso é um ladrão. A gente tá aqui no meio de loucura, o corno começando merda. Tô fazendo nada. Vou fazer um shield aqui, velho. Em algum momento você já fez alguma coisa? Só pra eu saber. Ô, rapido, peraí. É? Peraí. Em dia de fabo aqui, eu sou rei. Que? Que dia de fabo. Madalena já teve duas wins, viu? Agora o Victor vai falar até o fim do ano. Ganhamos duas ali, né? Tava lá, não sei o que não. Isso não é. Isso não é. Pelo menos o post que eu fiz no Twitter deu certo, né, velho? Como é que é? Aquele post que eu filiado no Twitter que a gente tinha que ganhar pelo menos duas. Deu certo, deu certo. Deu certo, pô. Sem pressão. Sem pressão, sem pressão. Sem pressão. Itato e Pressure, ué, Itato e Pressure, como diria o americano. Ele não fala assim, né, amigo? Tô sub-zero jogando. Tinha tipo... O Homem de Gila. Muito experiente, velho. Ele não choca nunca. Eu tô aquecendo o bambu aqui, ó, faz gemer na cabeça do Homem lá dentro das caras. Vai, vai gemer sim, viu? Sem medo da morte. Olha o cara na loja, ó. Rasga, rasga, rasga! Tô subindo no terreno. Foi embora. Pega o Atalha aqui, clã. Clã não. Atalha! Atalha nele! Vai, atira! Pera aí, não dá dano de vizinho. Olha lá, olha lá. Chequeia! Atalha! O Silvano Ames levou a uma explosiva! É do Paulo Emílio, o sensor legal! Pulou, picado, tá ganado! Sniper lá em cima do azul! Não abre, não! Não abre, não! Sniper! Corrindo! Desliga essa porra! Pinto! Só vai morrer! Pelo amor de Deus, velho! Pulou pra fora! Pulou pra fora! Pulou pra fora! Pравствуйте! P burner! Pulou pra fora! Pulou pra fora! εδώ 11 bit two! Toam!' Clanchoni! flavor! Tu dizes! Fice no siamo! acidida! Não tá dando pra te ouvir direito, até a música ficou baixo. Irmão, você quer escutar ou quer game play? Não, eu tava tentando te escutar. Tem o time inteiro no azul aqui, o time do Vral aqui. Vem com tranquilo, vem com tranquilo. Vamos grifar eles, só todo mundo ficar aqui em cima. Eu vou contigo, Gisneófolis. Calma que sabe, pô. Calma que joga, calma que é bom. Aqui ó, sobe aqui, cria no telhado. Malícia do caralho. VQD caindo aqui. Não dá, não dá, não dá, não dá. Foi, morreu, morreu, morreu. Calma, caiu só uma merda. Problema mesmo, só uma merda. Coletão aqui em cima, coletão aqui em cima. Eu quero, cadê? Ó, presta atenção. Fica olhando alguém esquerda, ó. Tem que ver se eles vão passando esquerda. O que é direito? Aponta o que é direito. Os caras, tipo, desse prédio azul aqui da frente, eles podem sair, tá vendo? Ó, ó, ó. Os nerf, ó. Ó o homem lá em cima, ó. Ó o homem lá em cima, ó. Dei azul nele. Reposicionado. Cancela isso. Dei na vida. Um tiro, um tiro. Uh! Essa arma aqui é ruim, mano. Que tiro, Momo! Que fucking tiro! Reviveram no azul. Jesus Senhor amado do inferno malicioso, do amor capitalista, caralho! Quem? Cara, eu preciso de munição. Cadê as munição dos homens aqui? Tem munição pra mim aí, velho. Olha pra azul, olha pra azul, olha pra azul. Oi, eu toquei. Nossa... O azul... O azul... O azul que você fala é o armazém... O que que ele fez? Ah, piada, mano. O que que ele fez essa peste? Uma pedrada lá. Ele vai falar assim, olha pro azul ele, vai. Eu to aqui. Certo, não tem problema. Movimentação. Confirmei sua marcação. Movimentação. Tem um deitado ali que já tá só a merda. Alvo marcado. Tá aqui uma. Reposicionando. Não começa a jogar assim, rapazes? Olha, ele abriu, ó. Vou ver o que eu consigo fazer. Ai, ai, ai. Esquada eliminada. Ai, ai, tomando, tomando. Cadê, cadê? Cadê? Ai! Jovei lá um. Tomei pra sniper! Como é que eu subo aí? Vai! Vai! Pensa aí, ué! Tô reserfiando ele. Tô reserfiando. Pera! Ah, eu estourei o colete dos caras lá, gente. Calma, 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 calma. Boa! Derrubei um lá, derrubei um lá, derrubei um lá. Boa! Passou um só, viu? Passou um só. Tem que tomar cuidado. Nossa, ele chamou nós de limpo. Passou pra cá, passou pra cá. Um só, viu? Um só, viu? Um só, viu? Um só, viu? Era aqui, ó. Relogando. Uma rose passou pra cá, gente. Não passou a rose, eu peguei no ar! Não, outra rose! Calma! E aí, eu não sei quantas outras. Eu vou lá pegar um pouco de ouro. Eu também vou, que eu preciso, hein. Preciso de munição. Munição? Eu vou dirigir. Ele não passou pra cá, não? Aí, ó. Eita babônica! Não! Que isso, Vitor? Você morreu aonde? O cara me pegou. Tava embaixo aqui na fábrica, velho. Tem um cara dentro. Ah, ele ficou. Na fábrica, na fábrica, velho. Era rose, não era? Sei lá se era rose, só vi as mãos dele. Naquilo canto. Eu vou dirigir. Vou passar com o caminhão, tá? Então. Alguém vem comigo? Newton. Newton. Cadê? O gás tá vindo, velho. Foi por aí que o cara me matou. É o Brasil, Newton. Não, começa ou não, viu? É o Brasil inteiro, Newton. O que que esse cara achou? Uai, não sei. Será que eu quitou? Ó, tem aquela loja ali. Pode ser, oi. Que beleza. Tem aquela lojinha ali, Newton. Calma. 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 Newton, Newton. Relaxa, Newton. Newton, Newton, relaxa. Ó o índio. O índio quer abençoar. O índio, ele tá querendo fazer a benção, entendeu? Ó, fica tranquilo. Sem r$100,00. Sem r$100,00. Sem r$100,00. Sem r$100,00. Tranquilo, robô. Sem r$100,00. Olha o robô. Tem um cara... Passou um cara correndo lá do lado, na sua esquerda, bonito. Eu não vi nada, não. Mas é porque você... Você não tá prestando atenção. Eu não vi nada. Mas vai perder, gente. Já pode desculpar esse demônio aí, ó. É o dinheiro, dinheiro aqui. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Me dá aí, ó. Dá um zampo, zampo, dinheiro. Calma, calma! Calma, time. A situação aqui tá grave. A situação está gravíssima. A situação tá gravíssima, meu time. Meu amigo, meu time, mira lá. Olha a gravidade do assunto. Olha a gravidade da situação. Sentiu o grave. Sentiu o grave. Morreu os cara lá. compra o azul ali na esquerda me compra, opa, alguém reviveu, olha a gravidade o cara tá alinhando a briga, olha que loucura olha na frente, na frente Newton, na frente Newton na frente Newton, pelo amor de senhor sereno Newton, Newton é o Brasil inteiro, Newton, com você Newton, it's the Brazil with you, Newton meu Deus isso aí, isso aí um de vida aqui, não é resta, resta, zampa, dá pra entrar na loja zampa bota a roupa, bota a roupa, bota a roupa bota a roupa, bota a roupa, bota a roupa, bota a roupa foda-se o vitor, caralho, zampa meu Deus, cara, era pra dar pancada, era pra dar pancada zampa eu tava do outro lado do porrete, viado, tava tão antigo ela morrera, olha lá olha o homem do morro olha aqui o horror do homem do morro tá em cima do morro aí, tem gente aí tá um horror agora posso vazia não, agora não o snap tá jogando, calma, calma meu Deus meu Deus o homem tá tudo embaixo já pega as placas, ele tem quatro placas aí, quatro placas quatro placas, fica tranquilo, bota a roupa, bota a roupa passa a roupa passa a roupa meu Deus do céu é o Brasil inteiro com você, Snap meu amigo Snap, o Brasil inteiro tá aqui cara, não deu nem tempo do Brasil estar junto com ele que ele morreu logo, véi não, e cês viram que a gente morreu só pra conta de ir na loja reviver o vidro, né? é isso, você entendeu o que eu falo pra quando você morre e não reviver você? você, zampa comer o seu próprio veneno é o que? para de gasgar, rapaz fala direito seja homem vou agradecer o menino, vai tomar no cu ah 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 ah